O WhatsApp, cara, é uma merda Porque eu interpreto você mal, você me interpreta mal E pode dar merda, cara Eu não vou ficar discutindo com você no WhatsApp Acho que você tá super errado O cara sediou o Caruso, não foi eu O cara sediou o Caruso, o Caruso foi honesto com a gente Em passar o telefone do cara Eu tentei conversar com o cara Já vi que o cara só quer levar vantagem, quer um jogador pra ele O cara não achava que o Caruso tinha agenciador E somos nós Entendeu? O cara tava sediando o Caruso pra ele Eu não te falei que eu vou levar o Caruso pra Rondônia Eu vou levar os jogadores que eu acho que eu tenho que levar Que eu consegui por aqui Você já falou que não tá dentro, só que eu dei satisfação Como a gente tá numa parceria, eu dei satisfação pra vocês Entendeu? Eu vou fazer isso aqui por parte, não é nada de jogador seu nem nosso Entendeu? Acho que a gente tem que falar as coisas pessoalmente Marca, eu vou pessoalmente, explica o que você não tá entendendo, cara Não tô tirando jogador de ninguém Não tô fazendo nada Eu tô fazendo coisas boas pra nós Tô dando satisfação do que pode ser feito Se não quer dar opinião Você não aceitou fazer isso Eu faço com outros jogadores Eu não posso ficar amarrado também em todas as suas opiniões Entendeu? Porque senão eu não faço minhas coisas Eu tenho uma opinião pra vocês Do que o cara quer ser feito Se podemos fazer isso Você falou, vamos analisar o clube Peguei o nome do clube Te passei o nome do clube O do Caruso é completamente diferente O cara tá sediando o Caruso O Caruso foi honesto, foi sério É disso que a gente precisa de jogadores desse tipo de nosso lado Passou o telefone do cara O cara achou que o Caruso É que eu vou pesquisar Que eu vou até lá Esse time vai dar 50% pra nós Que eu vou pedir pro Vini amarrar os 50% Vai ser feito dessa forma, Adicinho Então são risco Agora são jogadores que eu não tenho nada a perder Só tenho a ganhar se der certo São jogadores que eu vou achar aqui Vou levar se o cara aprovar Tá feito lá e me dar 50% pro futuro Uma hora um desce e estoura Então acho que você tá interpretando errado Você tá levando pro outro lado, Adicinho Até quando vai ficar dessa forma, cara? Você vai falar o que você quer A gente tem que ouvir o que você quer Pô, vamos marcar A gente senta, cara Já te expliquei 10 vezes Ontem você tava entendendo errado uma outra coisa Eu tava te falando de outra porcentagem Você falou que tô fora Você falou pra nós Na nossa cara que você prefere perder 20 mil com o Danilo Do que fazer esse negócio Eu acho que você que tá sendo incoerente com as coisas Adicinho Você tem que prestar atenção no que você tá falando, cara Pô, quando tiver alguma coisa pra falar Nós três somos amigos, somos parceiros Vamos sentar e conversar, cara Porque pro WhatsApp não dá pra ficar falando essas coisas Pô, você tá me botando umas mensagens aqui Falando que tipo, eu tô entrando em contradição Pô, bicho, tá claro aqui as mensagens Acabei de falar pra você que eu liguei pro cara Tá aqui a sua mensagem que você me passou Que você ligou pro cara Que eu liguei pro cara O cara só quer assediar o caroço Só quer o caroço Entendeu? Não quer pagar nada Agora, meu Tá lá o Robert Tá lá o Max Tá o Diogo Tá o Gruninho, filho do cara Que tá lá Arruma time pra eles, Adicinho Que eles vão ficar parados Aí alguém vem e pega Você vai ganhar o quê? Pelo menos levando pra lá Nós temos 50% amarrado Eu não tô te entendendo, cara Você que é um cara inteligente Aí formado em direito Você sabe Você tá entrando em contradição Não é que você tá desaprendendo E nós estamos aprendendo É o meio É o que eu entendo E você eu acho que tá desaprendendo Nesse sentido mesmo, cara Porque se tem jogador que tá parado Não vai pra lugar nenhum Que tá lá Você consegue arrumar algum time pra eles? Eles tão parados, cara E jogador parado Não é vitrine pra ninguém, bicho Tem que tá jogando Agora, não importa Vamos lá conhecer a estrutura Vou conhecer se for boa estrutura O Beto vai também Vai conhecer a estrutura Se for bom, deixa Se não for bom, pá É frio, vambora É simples, cara Ninguém vai meter ninguém em fogueira E ninguém vai entrar em fogueira Ninguém aqui também é burro, idiota Pra entrar em fogueira Entendeu? Então a coisa tem que ser só clara, cara Tem que ser séria Não, nesse negócio eu tô mesmo Eu vou lá Se a coisa for boa Eu vou arrumar os jogadores aqui E vou levar Agora o Lima Ele não ganhou 70, 80 Ele trouxe 20 pra nós E ganhou 10 E eu te falei isso Porque o pai do moleque me ligou O pai do menino me ligou Falou Eu paguei 30 pro Lima E é o normal, ó, adiocinho O importante é que ele levou 20 pra nós Se não é ele Nós não tínhamos ganho 30 Agora quem ele ganha Lógico que ele ganhou Poderia ter trazido mais Poderia ter trazido mais, cara Mas é simples Já desliga do Lima Já deixa que eu faça o negócio Com o Lima em outro sentido, cara Não vou mais levar Lima Pro 15, pro 17 Já tá fechado Pra ficar levando gente Dessa forma Pra ficar acontecendo isso também Adiocinho Tem uma hora que é foda, velho Não dá mais pra ficar aguentando Escutar essas coisas Toda hora, adiocinho Porra Ele ganhou 10 mil Que eu te falei Nem quis falar isso pra você Antes pra não dar merda Por quê? Porque quando o menino Foi embora do alojamento Aí o pai dele me ligou Pô, Augusto Aconteceu isso E eu falei Pô, por que você não me falou, cara Você pegou 30 mil? 20 eu sei que ele trouxe Pra ajudar o clube Ele falou, você, Edson Eu não tô cobrando nada Agora, 30 eu não sabia Então, Adiocinho É normal Ele vive disso o Lima, cara O importante é que ele trouxe Um pouco pra nós Agora, você quer que ele traz Tudo pra nós E ele não ganha nada, Adiocinho? Você é um cara que Tudo que você faz Você quer comissão Como é que o cara também Não pode ter comissão? Porra, cara Vamos sentar Porque o WhatsApp Não dá pra gente conversar, Adiocinho Todos os dois lados Interpretam errado Eu não gosto de ficar falando Essa merda por causa disso, cara Olá, pessoal Bom dia Eu sou o presidente Do União Agrícola Barbarense Daniel de Castro Venho aqui dizer pra vocês Sobre uma parceria Que tivemos aqui no No clube Onde Eu Primeiro ano meu de mandato Eu tinha um sonho de Trazer uma Copa São Paulo Aqui pro União Barbarense Só que Devido a situação Que o clube se encontrava Não era possível Só poderia ser sede Só poderia disputar Se fosse sede Então Onde foi que eu conheci O Augusto Melo O Adiocinho E o Valmir Foi onde eu tive Uma reunião com eles E eles disseram Que Arcavam Que traziam Parcerias pra Pra tá pagando As despesas As despesas De uma Copa São Paulo Que todos sabem Quem lida com futebol Que é muito difícil Que é grande A despesa E União Só tinha o nome pra dar Foi aí Onde então Eu Fiz a parceria com eles E De imediato Já vi que O Que o Augusto Melo Era uma pessoa mais Sensata Mais com experiência No futebol Foi onde eu Eu Combinei com ele Que ele seria O nosso diretor De futebol Sem remuneração Sem nada Pela situação Que o clube Se encontrava Então Eles ainda Comentaram Que Fazeriam A Copa São Paulo Toda E que Não tinha remuneração Pra ninguém Que Devido a história Do clube Eles queriam Também Tinha esse sonho De tocar Uma copinha Então Deu tudo certo Com o passar Do Com o passar Do Dos dias Foi um excelente Foi um excelente Negócio que eu fiz Graças a Deus O Augusto Melo Como diretor De futebol É Tocou a copinha Sem problema nenhum Terminou Foi tudo pago Sem deixar Nenhuma dívida Foi excelente Foi uma das melhores Coisas que Mais organizada Que teve aqui Na nossa cidade Na Copa São Paulo Então Só pra deixar Bem claro Nunca ninguém Aqui teve Remuneração Alguma E sim Se tivesse Algum jogador Negociado Com algum Clube Nesse momento Que eles Estavam aqui O Augusto Dei a liberdade Pra ele De ele poder Estar negociando Algum jogador Se no caso Viesse a ter Ele teria Uma porcentagem Como pagamento Como gratidão Por ele Por tudo que ele fez Aqui no clube E deixou As portas abertas Como sempre Aqui Hoje ele é Um grande amigo meu Ele O Valmir É um grande amigo meu E um abração Aí a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí